Você não precisa memorizar as fórmulas do CEA, porque no CEA é dada a lista de fórmulas. Então, você vai ter lá no computador que você está fazendo a sua prova, um botãozinho aqui embaixo na direita escrito lista de fórmulas. Clica ali, vai aparecer todas as fórmulas disponíveis. Se você tem dúvidas sobre quais as fórmulas que vão estar disponíveis na sua prova, eu não sei se você faz parte do missão CEA ou não, mas eu mandei essa lista de fórmulas lá no grupo do Telegram do Missão CEA. Grupo específico que a gente criou, também comercializou por uma semana, chamado Missão CEA. Se você não faz parte do Missão CEA, não tem problema nenhum, vai lá no site da Ambima e você pode baixar lá no site da Ambima a lista de fórmulas para você ficar tranquilo sobre o que eles disponibilizam ou não no dia da sua prova. Fechou? Abraço para você, tamo junto, tá?